Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue. Hoje quero-vos falar, obviamente, sobre os despedimentos da Microsoft. Mas não é sobre os despedimentos da indústria. Já sabemos que isto é muito mau, é péssimo e é uma amostra daquilo que está acontecendo no início do ano de toda a indústria tecnológica. Não só nos videojogos, mas na indústria em geral. Infelizmente, nos videojogos, que é aquilo que nos interessa, está a acontecer algo que tem vindo a ser o mote do ano passado, 2023. Houve muitos despedimentos, muitas empresas até a fechar, a despedir muita gente e começamos o ano, obviamente. Com encerramentos na Twitch, portanto Amazon, Twitch, encerramentos na Riot Games e agora, mais recente, notícias e despedimentos, 1.900 funcionários da Microsoft, divisão Activision Blizzard, alguns da PTSD, alguns também da divisão Xbox. Começando aqui, obviamente, por falar que como é que isto pode estar relacionado com a direção que a indústria está a tomar. Eu tenho defendido há muitos anos, nos últimos anos, digamos assim, no podcast é uma discussão recorrente com o Ricardo e na semana passada falámos sobre isto. Como é que a indústria se está a transformar? Como é que os nossos hábitos de consumo também estão a mudar? Nossos hábitos, se calhar não os jogadores mais veteranos, mais velhos como eu, mas a nova juventude, que é para esses que temos que começar a olhar as jovens que chegaram agora à idade adulta e começaram a ter poder de compra, começaram a trabalhar e a comprar jogos. 20, 25 anos. Como é que essas pessoas estão a consumir os conteúdos? Eles estão praticamente na era digital, cresceram na era digital em que os jogos estão disponíveis digitalmente, o Netflix está disponível, os filmes disponíveis nas plataformas como o Netflix, a música no Spotify e a indústria tem que se transformar. Se a música se transformou, se a televisão se transformou, o Ricardo afirma que nós já temos vindo aqui a discutir em que existem ainda alguns motivos para se comprar físico, nomeadamente as compras por impulso. Eu não acredito nisso que seja importante para se manter jogos nas prateleiras. Infelizmente é o que está a acontecer, é aquilo que temos estado a observar, ou pelo menos é aquilo que eu tenho estado a observar, as mudanças na forma como se consomem os jogos. Eu quero muito mais rapidamente comprar um jogo digital, resgatar o jogo e começar a jogar, do que ir à loja comprar um jogo para receber, digamos assim, uma caixa com um disco lá dentro e com uma capa. Há muita gente que faz questão de enfeitar as prateleiras, como podem ver eu tenho lá atrás muita coisa nas prateleiras, mas há anos que eu não meto um jogo novo na minha prateleira. Sejam comprados, sejam recebidos pelas editoras para fazermos aqui as análises. Obviamente que eu posso olhar para mim, no meu hábito de consumo e aquilo que eu faço para extrapolar, digamos assim, aquilo que está acontecendo na indústria, mas não é isso que eu quero fazer. Pergunto a vocês o que é que tem a ver os despedimentos, então, com esta forma de consumir jogos, digamos assim, digitais. Pelos dados que hoje vi, encaixa-se perfeitamente. A primeira coisa que me ocorreu no negócio da Activision Blizzard, eu pensei na altura, só que lá está, nós não podíamos falar essas coisas sem sabermos, em concreto, que é para também não sermos o araúto, digamos, da desgraça. Lá vem este dizer o que é que vai acontecer. Eu nunca adorei a ideia da Microsoft comprar a Activision Blizzard. Sempre defini que era mau para a indústria, e não é agora. Ah, agora é que... Pronto, com os expedimentos já diz isso. Nunca gostei. Se procurarem neste canal, blogs em que a Activision tentou comprar a Ubisoft, eu tenho blogs gravados de há 5, 6 anos atrás, a dizer, não pode acontecer, ok? É mau acontecer. Podem procurar e ver o que é que eu disse na altura sobre isso. Aqui a questão é, havia uma coisa óbvia que ia acontecer. Estamos a falar da Activision, que é exatamente a maior editora de videojogos do mundo, ou uma das melhores do mundo, digamos assim, que não fabrica consolas. Portanto, fora da Microsoft, Sony, Nintendo, a Activision Blizzard era das maiores. Obviamente temos as chinesas, a Tencent, enfim, asiáticas, mas vamos deixá-las de parte, porque não produzem jogos que estamos habituados. Eles são muito grandes, mas no mobile e essas coisas, e nos MMOs e tudo o que seja games a service. Estamos a falar na forma tradicional como consumimos os jogos AAA, digamos assim, a Activision Blizzard era o gigante. Foi engolida, obviamente, pela Microsoft. Havia uma coisa lógica na altura que toda a gente se calhar se lembrou. É a sobreposição de postos. Ou seja, existem estruturas na Activision Blizzard que não faziam falta à Microsoft. E, obviamente, isso originou que houvesse então sobreposição de cargos. E se formos a ver nesta fusão os 1900 despedimentos, a maior parte foi tudo da Activision Blizzard. Da Blizzard, muita gente da Blizzard em concreto, foi cancelado até um jogo. Portanto, aquele jogo que tinha sido anunciado no verão. Eu tenho aqui algumas notas para não me esquecer daquilo que quer dizer o Odyssey, não é? O próprio Mikey Barra, portanto, o presidente da Activision, também saiu, obviamente, por espontânea e para estar em sintonia com os trabalhadores que foram despedidos. Portanto, o que é que acontece? Houve revelações que disseram assim, como é que é possível isto estar a adivinhar, digamos assim? Pensem comigo. Temos visto nos últimos tempos algumas, e daí as discussões do digital em sobreposição às vendas físicas. Temos visto jogos como o Alan Wake 2, exclusivo digital. Estamos a falar dos AAAs, alguns AAAs, a testar as águas para perceber se são bem sucedidos só vendendo digitalmente. Tivemos também a Microsoft a dizer que o próximo título da Xbox que será o... Bolas, falhou-me aqui qual é que é o nome do jogo. Não interessa. A Microsoft vai testar as águas, vai lançar um jogo exclusivo também em formato digital. Estamos a falar do próximo jogo de Ninja Theory. Bolas, dei-me aqui uma branca peça e desculpa, mas não vou interromper o raciocínio só para me lembrar do jogo. Já lá vamos. Então, um boato que a Microsoft também poderia testar então com esse jogo só. A Microsoft tem o Game Pass que é o serviço em que eles querem oferecer jogos. O Game Pass é exatamente o oposto do físico. Não há ali nada que a Microsoft lhes interesse. A Microsoft interessa-lhe obviamente continuar a vender jogos e tem jogos em todas as formas possíveis à venda. Temos obviamente jogos no Steam, nas plataformas de jogos PC normais e tem na Xbox, físico e obviamente PC e Xbox físico. Eu acredito que a Microsoft esteja interessada no futuro se não tem como objetivo vender consolas porque se quisesse vender consolas os exclusivos eram para ser vendidos em exclusivo na consola e não oferecidos entre aspas no serviço Game Pass. Portanto, a Microsoft simplesmente tem uma consola disponível para quem quer jogar em consola jogar na consola deles. Há rumores de que a Microsoft poderá lançar uma consola totalmente digital. Portanto, não é nada de novo. A Sony também fez isso. Portanto, lançou agora a Slim em que basicamente fundiu e acho que isto também é outro indicador só que é menos digamos assim de forma mais mais simples de não anunciar que está também a querer apostar num digital. Basicamente, a nova consola já não deixa de haver um modelo físico e com discos e a PlayStation tem então aquele módulo em que vocês podem ou compram o leitor de discos se vos interessar jogos físicos ou reforçar com mais uma unidade de armazenamento interno e aumentar a capacidade digital da consola. Portanto, subtilmente há aqui alguma mensagem que vocês, a mesma consola para o que é que vocês querem fazer. No caso da Microsoft essa consola digital pode também substituir a Xbox Series X como a conhecemos e a S e oferecer obviamente uma consola só para jogar jogos digitais. Isto porque as notícias que hoje surgem é que os departamentos que foram impactados foram serviço ao cliente as empresas que dão apoio ao retalho portanto parece-me aqui que toda a equipa interna de apoio ao cliente portanto para jogos da ABK foram dispensadas portanto tudo o que era apoio ao cliente que era considerado dizem de elevada qualidade foi tudo dispensado e portanto há aqui qualquer coisa que nos parece aqui encaixar todos os puzzles ok? Ou seja de repente temos também sei lá gigantes como a Walmart e como outra outra grande superfície americana que basicamente na semana passada começou a colocar o Starfield a 3 cêntimos todos os jogos que estão em stock nas prateleiras a 3 cêntimos queremos que as prateleiras sejam todas desocupadas dos jogos Starfield da Microsoft é atualmente o AAA digamos assim mais importante da Microsoft salta das prateleiras isso parece que a Microsoft já deu a indicar ao retalho que não vai estar presente no futuro e vamos ver isso obviamente com os próximos lançamentos durante este ano o que é que vai acontecer se olharmos para Portugal que não é exemplo nenhum a posição da Microsoft nas prateleiras é diminuta temos muita Sony quem diga que somos a Sony Land temos muito da Nintendo também ganhou muito espaço nas prateleiras e Microsoft continua a ocupar o mínimo digamos assim quando temos o Game Pass digital portanto aqui peças encaixar-se de que a Microsoft poderá então reforçar a sua presença e este ano vai ser muito importante por causa disso os despedimentos não são coincidência pelas notícias que têm surgido de que epá quando se diz obviamente estamos a falar de que se a Microsoft tiver essa estrutura não faz sentido manter a da Activision que foi comprada há pouco tempo mas de qualquer forma não deixa de ser curioso temos aqui especialistas a dizer que os departamentos que são importantes para colocar jogos de Xbox físicos nas prateleiras foi tudo desmantelado de repente temos o novo jogo da Ninja Theory que é basicamente digital only e portanto temos Starfield a desaparecer das prateleiras temos os rumores de que a Microsoft poderá lançar uma Xbox totalmente digital malta digam que não dá o que pensar temos cada vez mais editoras a apostar nos jogos digamos assim deixarem de querer só vender nas suas lojas a própria Activision Blizzard como a Battle.net começou a colocar outra vez jogos no Steam a Microsoft também começou a colocar ou seja o jogo lançado no Game Pass mas também está disponível para comprar no Steam a Sony os jogos para PC colocam-os também no Steam a Ubisoft e a Electronic Arts que tentaram puxar para as suas próprias lojas digitais tiveram que obviamente colocar também os seus jogos no Steam e portanto eu não estou aqui a dizer que de repente o Steam é a plataforma mas o que eu quero dizer é que o digital é cada vez mais importante vocês viram jogos como o Power World que venderam 7 milhões de cópias no Steam não há versões físicas como é que estas grandes empresas olham para estes fenómenos de jogos que estão nas charts se temos quantos jogos que versões físicas é que existe o Power World por exemplo que é um exemplo de um jogo lançado agora não existe é um jogo totalmente digital um jogo em early access nem sequer está ainda pronto mas vendeu 7 milhões de cópias é muita fruta e isto dá indicadores de que as pessoas querem jogar os jogos imediatamente querem jogar os jogos digitais eu sei que há muita vai haver muita gente a contestar neste blog e dizendo nos comentários oi estás errado o físico é muito importante tenho a certeza que tu que estás a ver este blog não és exemplo não és indicador para a indústria daquilo que é as tendências para o futuro ou seja perguntem aos jovens de 20 anos eu tenho essa experiência eu tenho uma filha de 18 anos que nunca ligou a televisão ela não é jogadora não lhe posso fazer obviamente pergunta o que é que ela joga mas os poucos jogos que eu ouvi jogar obviamente são os League of Legends os Valorants e jogos que são nativamente digitais portanto eu creio que malta este ano os próximos anos vai haver esta transformação eu vou apoiar apoiar vou debater este assunto como observador mas digam-se não há que indícios temos uma Microsoft de repente entra nessa estratégia dá-se bem com ela não acham que a indústria vai atrás não digo uma Sony ou uma Nintendo vão atrás porque obviamente estão muito enraizadas ainda no retalho mas temos outras grandes editoras as Ubisoft e grandes editoras que querem minimizar custos aumentar receitas e como é que se pode fazer isso? se os jogos são o mesmo preço físico ou digital e acabamos de perceber que se vende mais digitais do que físicos porque razão é que eles vão continuar a gastar dinheiro em toda na reprodução dos CDs na produção das caixas na impressão das capas toda a logística obviamente de levar os jogos para as prateleiras os intermediários que precisam de comer obviamente para que o jogo esteja à venda no público final obviamente dar dinheiro ao retalho como temos o retalho também a apostar cada vez mais nas suas próprias plataformas digitais obviamente para receber esses jogos digitais mas vendidos nas próprias lojas deles portanto malta não vou alargar muito neste neste vlog era só para percebermos como é que os despedimentos afinal podem não ser só uma superposição de cargos pode ser assim a exterminação de áreas importantes de apoio ao retalho de apoio à produção física dos jogos como é que as coisas começam a encaixar vamos estar atentos obviamente espero que seja só uma teoria minha porque eu não quero que desapareçam os jogos das prateleiras vou continuar a achar lindo termos ali jogos atrás mas eu acredito que no futuro e faz todo sentido para mim digam-me honestamente do que é que nos vale comprar um jogo nas lojas se abrimos a caixa e lá dentro está um código de um jogo para o descarregarmos digitalmente tem acontecido tanto e tanto isso não há nenhum extra não há nada que nos diga vale a pena comprar o físico a não ser obviamente a teoria de que há o jogo físico daqui a uns anos os servidores fecham e nós continuamos com os jogos nas prateleiras não acreditem muito nisso porque os jogos começam a ser cada vez mais incompletos nos jogos vocês precisam das patchs do dia 1 que são muitos gigas muitas vezes para o jogo estar sequer jogável nem digo para acrescentar o resto do jogo que faltava no próprio jogo acredito que há muitos jogos e isso era seria uma reportagem espetacular se houvesse algum meio obviamente eu não tenho condições para isso se investisse a dizer vamos testar 10 jogos comprados há 5 anos no retalho completamente offline sem nos ligar online se os conseguimos jogar ou não estão a ver onde eu quero chegar seria um exercício interessante porque eu não acredito que o jogo físico se não tivermos o apoio do digital porque 99,9% das pessoas que jogam videojogos digamos assim têm as consolas ou PCs ligadas online permanentemente e portanto quando um jogo não dá para jogar offline somos só hipócritas e dizer ah não podemos jogar jogo offline quando estamos praticamente sempre ligados pensem nisto malta digam nos comentários ajudem-me a partilhar esta ideia se defendem ou não mais indícios é que há se estamos a virar uma página para não é o digital e o físico em harmonia mas sim o digital cada vez mais absorver e pensem nisto também eu não sou o araúdo do digital portanto eu não estou a dizer que defendo o digital simplesmente estou a observar o que está a acontecer e a tentar aqui registar digamos assim nestes vídeos mais uma vez obrigado por assistirem digam nos comentários o que é que vocês acham o like é sempre importante para ajudar este vídeo e vemos no próximo grande abraço o que é que vocês acham